A apreensão foi no bairro Santa Terezinha a partir de denúncias no fone 181 Narco Denúncias. Segundo o sargento Zé Luiz do 3º BPM, a polícia militar encontrou os pés de maconha, já com mais de 2 metros de altura. A planta era cultivada para o uso pessoal e venda depois do processamento, utilizando um método caseiro. Fizeram os levantamentos preliminares em um determinado local na cidade, onde estaria ocorrendo tráfico de drogas e ainda havia alguns pés de maconha plantados no lote da residência. Então, através do levantamento, constatou-se a residência suspeita, onde as equipes da Rotam e Rocam realizaram a abordagem de 5 indivíduos que se encontravam no pátio da residência, onde foram localizados aproximadamente 10 pés de maconha de vários tamanhos e ainda em busca domiciliar foi acompanhada pelo proprietário da residência, o qual franqueou a entrada, foram encontrados ainda cocaína, balanço de precisão e várias frações de maconha já seca e pronta para ser consumida. Os suspeitos do tráfico de drogas e o material apreendido foram conduzidos à 5ª SDP para a lavratura do flagrante.